Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim. Deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo um pouquinho diferente do que normalmente eu posto aqui. É bem difícil eu fazer vlog, mostrar pra vocês meu passo a passo de alguma coisa, mas hoje é um dia muito especial. No caso hoje não, amanhã ou daqui a pouco. Neste momento, são 10 horas e 30 minutos, eu estou acabando a minha mala e às 5 da manhã eu estarei embarcando lá no aeroporto, de avião pra uma nova cidade, uma nova experiência que o YouTube, que vocês sempre me proporcionam coisas maravilhosas, experiências maravilhosas, com pessoas maravilhosas. E hoje não vai ser diferente, vai ser uma nova experiência. E eu tô animada, tô ansiosa. Eu tenho certeza que vocês vão amar... Olha eu, eu pulando sozinha no meu apartamento, tipo... Eu tenho certeza que vocês vão amar demais, 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 demais. Porque eu estou indo morar com duas YouTubers. Estou indo pra uma outra cidade diferente de São Paulo, diferente do Sul também, pra ficar na casa de um meu YouTuber, que vocês, inclusive, amam demais quando ela aparece aqui no canal. Ela já apareceu aqui no canal. E também com uma outra YouTuber de outro estado que vai me encontrar nesta residência. Então, o que vai acontecer? Uma união de YouTubers de três estados diferentes, três cidades diferentes, três canais diferentes. Mas... E vocês conhecem, que vocês amam demais. E que eu tenho certeza que vocês vão simplesmente ficar tão feliz quanto eu tô. Porque eu tô muito, 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 muito animada. E muito, 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 muito feliz. Então, antes de tudo, eu vou aproveitar que eu tô quase fechando a minha mala e eu vou dar alguns spoilers pra vocês de alguns vídeos que vocês já me pediram com essas pessoas. E aí, vocês vão adivinhando aí. Porque, pelo menos, eu acho que elas não estão na thumb. Não é minha intenção colocar na thumb. Mas se tiver, finge que assim, que esse suspense, assim, vocês não sabem. Finge que vocês não sabem. E se vocês não sabem, mantenham esse suspense. Beleza? Estou aqui com a minha malinha, minha mala prontinha. Tem muito mais coisa lá na minha mochila. Estou levando, enfim, estou levando muita coisa porque é youtuber, né? Muitas coisas. Spoiler número 1. Estou levando este sapatinho e um conjuntinho rosa. Pra eu usar? Não. Pra eu transformar alguém que vocês já me pediram muito. Estou levando aqui também três vestidos diferentes. Porque também teremos grávidas por um dia. Ai, gente, eu estou levando muita coisa. Eu estou muito animada. Tipo, valeu? Eu não estou conseguindo segurar. Detalhe que são 11 horas da noite. Eu estou gritando porque eu estou muito feliz. E eu acho que eu preciso dormir, né? Porque, no caso, eu vou ter que acordar tipo 4 e meia da manhã. Então, eu voltarei aqui às 4 e meia da manhã. Até mais ver. Antes de eu ir dormir, já deixa o vídeo e seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal com essas pessoas. Porque no final do vídeo eu vou mostrar quem são. E se inscreve neste canal maravilhoso pra gente crescer cada dia mais. E agora, um detalhe. Eu vi a minha aliança. Que antes de chegar na casa, eu já vou tirar a minha aliança. Porque também teremos muitas trollagens. Já vou tirar aqui. No caso, quando eu soltar esse vídeo, eu já vou ter feito a trollagem. Óbvio, né? Porque senão eu ia dar spoiler pras minhas amigas e não ia ter graça. Mas, já fiz a trollagem. Bom dia! Nossa, eu liguei a luz. Uh, consegui nem olhar direito. Mas, enfim. 5 e 8 da manhã. Estou saindo de casa pra não me atrasar. Eu tenho que estar no aeroporto 5 e 30. Então, ó. Mala fechada. Tudo pronto. E lá vamos. Nice! Acabei de chegar. Já estou em Belo Horizonte. BH. Tem uma pausa aqui. Pra quê? Tomar um cafezinho. Café da manhã. Eu tava morrendo de fome. Eu não vou chegar na casa da menina morrendo de fome, né? Então, vou fazer minha pausa. Vou comer. Até porque eu acho que elas nem acordaram ainda. Eu cheguei muito cedo. E aí eu não quero acordar elas tão cedo assim. Então, eu vou comer aqui. E depois eu mostro pra vocês onde eu ficarei pelos próximos dias. Cheguei! Quem conhece esta casa? Quem conhece esta entrada? Cheguei! Cheguei, 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 cheguei! Chegou! Gente, o trio, tá? O trio. A terceira moradora fez bronzeamento artificial e deu errado, porque ela tá toda manchada. Vocês podem estar vendo aqui que ela passou bronzeado na mão e a cara é branca. É que eu não queria ficar o mito, amiga. Gente, a cara é branca, mas a mão e... Chegou bronzeado. Gente, olha isso. Elas são muito iguais. Vocês concordam? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu acho que elas muito cheias. A gente, quando a gente gravou juntas, todo mundo comentava que a gente é muito parecida. Muito parecida. Eu não sei se eu consigo ficar todo esse tempo. Aqui vai, já, né? Já vou deixar minha pauta. Eu não sei se consigo ficar todo esse tempo com essas meninas na minha casa. Pode ser que a gente surte. Pode ser. Pode ser que a gente brinche. O último vídeo vai ser. Saímos brigadas e fomos. Começa assim, depois piora. Gente, vai ter muito vídeo com a Julie. Vai ter muito vídeo com a Morgana. Vai ter vídeo nosso treino. Vai ter vídeo com todo mundo. Vai ser muito, 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 muito divertido. Ah, eu vou mostrar o nosso quarto. Eu vou mostrar o nosso quarto. Eu vou mostrar, eu vou mostrar, eu vou mostrar. Vem, 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 vem. Gente, a Julie simplesmente preparou a pensão da Julie. Foi tipo isso. Ela fez o nosso quarto, né? Porque eu e a Morgana, olha... Vocês estão preparados para esse momento? Olha isso. Simplesmente ela arrumou a caminha. A Amanda vai chegar hoje à noite. Qual cama que você escolheu, amiga? Eu escolhi aquela. A Morgana já dormiu nessa hoje. Detalhe. Eu escolhi essa. Estou no meio, porque eu fui a primeira a escolher para ficar de olho. O que a Carol faz? É, né? É, né? Eu gosto. A vantagem de chegar na primeira é isso. É muito eu quando eu era criança. Ficar bem no meio, para ninguém ter conversa paralela sem eu participar. Ninguém está de grupinho. Gente, eu simplesmente esqueci que tem a quarta moradora também. Ela está querendo saber se hoje você vai falar mal dela também. Que odeia ela. Ô, dó. Quem não assistiu? Ela ficou sentida, ela ficou sentida. Ela ficou, tadinha. Ela achou que eu não gostava dela, mas era só uma trollhagem com o Mule. Pode vir agora. Está tudo bem. Ela não me deu bola. Acho que eu cheguei, gente. Isso é verdade. Acho que ela realmente ficou chateada. Você assistiu o vídeo, Mule? Cagou branca. Mas, enfim, meus amores. É isso. Estou morando com Julie Molina e Morgana Santana em BH. Parar em BH novamente. Nunca tinha vindo para BH, né? É porque se vem a vez, quer voltar todo dia. É. Estou, tipo assim, de duas em duas semanas eu estou aqui. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag, hashtag Mule. Eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Fiquem ligados em todos os canais que vai ter muito vídeo juntos. Amo vocês.